Eu montei o PC Gamer na faixa de mil reais que roda simplesmente tudo. E quando eu falo que ele roda tudo, eu não tô brincando, rapaziada. Inclusive, nesse vídeo aqui eu vou testar vários jogos que eu já instalei aqui nele pra vocês verem a quantidade de FPS que ele consegue atingir. Eu já dei uma olhada em alguns aqui, cara, e eu tô muito surpreso. Inclusive, já saiu a parte 1 nesse vídeo, onde eu expliquei precisamente cada peça que eu coloquei aqui dentro, quanto que ela custou, né, e quanto que ficou o PC todo. Então, se você curtiu esse vídeo, vai lá assistir esse outro que você vai entender por que ele saiu tão barato. E de forma resumida, as peças que ele tem é um kitzinho, né, ou seja, por isso que ele ficou tão barato. O processador que tá aqui dentro custou 50 reais e é um E3 2670 de placa de vídeo, uma RX 580. Porque pra ter ele tão barato assim, rodando tudo, ele tem que ter placa de vídeo, né, e eu tive que apelar pra peças da China. Inclusive, rapaziada, eu tava morrendo de medo que ele não funcionasse. Mas pra minha sorte, ele ligou de primeira e temos aqui do AliExpress o que é tanto, se liga. Temos a placa de vídeo do AliExpress, que é a RX 580, a placa-mãe X99 do AliExpress, o processador também do AliExpress, o Xion, e as memórias RAM, 16GB de RAM, sendo dois pentes de 8GB, também do AliExpress. O resto são itens que eu comprei aqui no Brasil e eu aproveitei alguns itens que eu já tinha aqui em casa pra não ter que investir mais. E, inclusive, coloquei esse gabinete bonitão aqui, ó, que é o Mancer Xer, e ele já vem com três fãs aqui na frente. Então, ele fica bem lindão. E pra vocês acreditarem em mim e verem que eu não estou mentindo, olha só, tá aqui, ó. Intel Xeon E5 2670 V3. Aqui ele mostra também 16GB de RAM, que é o que a gente está utilizando, memórias RAM da Kilsre. E aqui a gente tem a nossa placa de vídeo, que é uma RX 580 2048 SP, né, uma RX 580. E eu vou deixar todos os links desse PC Gamer aqui na descrição e o valor total que ele vai ficar. Porém, uma coisa que eu tenho que te alertar é que essa placa de vídeo e esse processador são usados. Por isso que eles são tão baratos. Então, eu consegui pagar na faixa de R$300 nessa placa de vídeo, né, ela veio usada, mas está funcionando 100%. E o processador eu paguei R$50 com as taxas inclusas, cara, muito barato. Só que ele também é um processador usado e por isso que eles são tão baratos. Então, corre o risco de você comprar e ele não funcionar. E aí você vai ter que abrir processo de disputa no AliExpress, né, e pedir a devolução. Se você provar pro AliExpress que realmente não está funcionando, você vai conseguir a devolução e vai conseguir seu dinheiro de volta. Porém, tenha em mente que você tem esse risco. Inclusive, essa é a primeira experiência que eu tive com o kitzinho. Graças a Deus, deu tudo certo, mas eu particularmente não recomendo tanto porque tem esse risco de não funcionar. Inclusive, lá no meu site, no tossemkit.com.br, eu tenho recomendações de PCs montados e também a planilha de PC Gamers, que são várias configurações que eu recomendo de vários valores diferentes. E se vocês perceberem, não tem nenhum kitzinho, justamente por essa insegurança na hora de comprar. E as opções que eu recomendo lá no site são todas compradas aqui no Brasil, ou são compras internacional Amazon, mas são produtos que vêm novos e lacrados, e com todas as taxas inclusas também. E esses produtos que eu recomendo aqui são certeza que vai funcionar, porque são produtos novos e tem garantia e tudo mais. Isso aqui, rapaziada, não tem garantia. Então, se mês que vem parar de funcionar, eu simplesmente arco com prejuízo e boas. E é por isso que você consegue montar um PC tão barato, né? Não existe almoço grátis. Então, são peças usadas e tenha isso em mente caso você queira montar um igual. Eu estou surpreso com o resultado, confesso, vou mostrar para vocês aqui nos jogos. Mas assim, cara, tenha isso em mente caso você queira comprar, beleza? E para o primeiro jogo, rapaziada, vamos para o nosso querido CS2. Então, para as configurações de vídeo aqui, rapaziada, eu estou em 16x9, tela cheia, 1920x1080 de resolução. Ou seja, Full HD, que é exatamente a resolução máxima que o meu monitor alcança. Se a gente vir aqui no avançado, eu deixei tudo no baixo, rapaziada, porque já que CS é um jogo competitivo, a gente quer ter o máximo que a gente conseguir. Então, como vocês podem ver, está tudo no baixo. E o Super Resolution aqui está desativado, porque eu acho que ele deixa o jogo muito feio, tá? E, rapaziada, eu estou impressionado, porque olha isso, em Full HD o jogo está lindíssimo. Olha quantos FPS a gente está pegando no CS, cara. 140 FPS, cara. Sendo que o jogo, agora o CS2 está muito mais pesado do que era o CSGO, né? Inclusive, antes ele era muito focado no processador e agora ele está bastante focado na placa de vídeo também. Inclusive, vocês podem ver que a nossa placa de vídeo, diretamente, ela é a primeira linha aqui de cima, está batendo 100% em vários momentos, né? O nosso processador está aqui, ó, CPU, 73 graus com esse cooler que eu coloquei aqui, até que está resfriando bem. E utilizando aqui 20%. Só que esse uso do CPU, ele engana a gente aqui no CS, porque o clock dele é muito baixo. Então, acaba que ele está atingindo esse clock aqui, ó, de 2.5, se eu não me engano, o máximo é 3.1, que é um clock baixo. Porém, como o nosso processador tem 12 núcleos, rapaziada, é muita quantidade de núcleos, ele vai enganar esse número aqui de porcentagem, porque, na verdade, ele está usando poucos núcleos. Porém, esses núcleos que ele está utilizando, provavelmente, ele está levando ao máximo ali de velocidade que ele consegue. E aí, 10 GB de RAM e olha só o FPS, rapaziada. Estável nessa faixa aqui, ó, de 140 FPS, 144, deixa eu te dar uma caminhada aqui no mapa, ó, 120, 133, com um jogo lindíssimo. Então, dá até para você aproveitar quase, né? Quase aproveitar um monitor 144 Hz. Agora, vamos baixar a resolução, que eu sei que muita gente gosta de jogar, e antigamente eu jogava também aqui, em 4x3, rapaziada, que é a resolução esticada. E aí, vamos botar aqui, ó, 1024x768, que é uma que eu jogava antes, que é bem de tryhard, de pro player, quem está ligado vai saber. E abaixando a resolução, provavelmente, a gente consiga uma taxa maior e mais estável de FPS. Vamos ver quanto a gente consegue aqui no 4x3. O jogo, tá? Ele não fica feio, na minha visão, ele continua sendo um jogo bem bonito, inclusive o CS2 está bem bonito. E vamos ver se agora a gente consegue estabilizar um pouco mais. E olha só, rapaziada, parece que não mudou o FPS, até abaixou, cara. Isso, era para melhorar e abaixou o nosso FPS. Agora deu uma subidinha aqui, ó, na faixa de 160, opa, 140, mas, ó, 150, 160, ficou um pouco mais estável, né? Nesses 20, 30 FPS a mais, ó. Quando chega uma parte do mapa aqui que não tem tanta informação, ó, se eu virar para cá, provavelmente ele, ó, chegou a bater 200 ali. Então, vocês podem ver que ele ficou um pouco mais estável nessa faixa. E aí, aqui sim, daria para se aproveitar, né, os 144 Hz. Então, aqui a gente aliviou bastante a nossa RX 580, ó, agora ela está oscilando bastante, mas está ficando ali na faixa dos 50, 70 de média. Então, provavelmente o que está limitando agora é o clock do nosso processador aqui, que não sobe mais do que isso. Então, se a gente tivesse com o processador mais parrudo, talvez ele entregaria mais FPS. Mas, assim, dá para ter uma experiência muito legal no CS, rapaziada, com um PC Gamer de mil reais, divertindo até competitivamente. Olha só, 180 FPS aqui, cara. Então, pô, cara, desempenho muito bacana. Próximo jogo, minha rapaziada, é o querido Fortnite. E para essa configuração aqui, eu estou jogando com ele em Full HD, tá, 1920x1080, que também é a resolução do meu monitor. E eu estou aqui, ó, rapaziada, no modo de regionalização, no modo desempenho, que é onde a gente vai ter ali uma melhor configuração para ter mais FPS, né. De resto, está tudo no baixo. A resolução 3D aqui está no máximo, então está em Full HD mesmo. E a distância de visão está no épico, tá. Fora isso, está tudo no mínimo. E vamos ver como que ele vai se comportar aqui no Fortnite. Aqui na descida, ó, 70, 80 FPS. Então, é um jogo que parece que está sendo bem pesado. Agora, 88 FPS, 80. Porém, rapaziada, eu estou sentindo que ele está dando umas travadinhas. Inclusive, olha só os drops que está tendo aqui. Agora, subiu bastante FPS, subiu para 200 FPS. Que isso, que maluquice. Mas ele está dando um drop bastante até, ó, caindo para 150, para 100. Vamos ver aqui numa fase do mapa se ele estabiliza, ó. Ele está dando umas travadinhas assim rápidas, rapaziada, ó. Caiu para 30 FPS aqui. Não sei se vai dar para mostrar para você. Deixa eu ver se cai de novo. Ó, 98 a 20 FPS, cara. Então, está tendo bastante drop. Eu já percebi aqui, ó, que o processador esquentou bastante, rapaziada. Está com 90 graus. Olha só, velho. Aqui no Fortnite. Fortnite, então, pegou bastante aqui na temperatura do nosso processador. Então, talvez seja por isso que ele esteja dando essas quedas. Mas, quando ele não está, né? Talvez se ele estivesse mais frio, ele estaria um pouco melhor. Mas, quando ele não está, ele está nessa faixa aqui, ó. 150 FPS e 160 FPS. Olha só. Deixa eu ver se eu acho um carro aqui para a gente dar um rolê. A gente tem alguém me atirando já, velho. Tem um cara me atirando. Deixa eu já vazar para cá, ó. Então, olha só. Agora, nessa parte do mapa aqui, apesar do que tem água, bastante informação. 150 FPS. Cara, uma boa taxa de FPS, né? Se a gente conseguir controlar melhor essa temperatura, provavelmente a gente conseguiria manter constante. Agora, nossa, agora parece que ele estabilizou. Olha só, bateu até 200 FPS ali, cara. Então, dá para bater uma boa taxa aqui. Só essa questão da temperatura mesmo, que eu não gostei, rapaziada. Achei que ele esquentou bastante aqui com esse cooler. Então, seria interessante até você pegar um cooler mais parrudo do que esse que eu peguei e botei aqui, né? Para que ele fique mais frio. Porque, olha só. 91 graus, cara. Está bem quentinho mesmo. Mas, fora isso, ó. Atingindo uma taxa bem boa aqui, né? 180 FPS. E esse meu monitor é 180 Hz. Não daria para aproveitar 100% dele aqui, praticamente. Ó, 200 FPS em alguns momentos. Fortnite de novo, mas agora não estamos mais no modo desempenho. Como vocês podem ver aqui, eu estou em Full HD, né? Mas agora eu estou com o DirectX 12, rapaziada. E isso significa que o gráfico vai ficar mais bonito, mas ele também vai pesar mais para a nossa placa de vídeo. Então, como vocês podem ver, ó. Ela já está sendo usada 100% aqui. Eu recomendo para que você tenha uma margem melhor de FPS, né? Jogar no modo desempenho. Porque, como vocês podem ver, olha só. Caiu bastante, rapaziada. Agora a gente está na faixa de 80 FPS. E olha a temperatura do nosso processador, rapaziada. Não sabia que o Zion, que o Zion, né? Eram tão quentes assim, cara. Estão batendo 95 graus. Que que é isso, velho? Então, é bom que você coloque um air cooler potente. Se você for colocar esse processador aqui. Para que você não tenha... Isso que eu estou tendo aqui, ó. Ele tem uma temperatura muito alta, rapaziada. E o que acontece quando ele está em uma temperatura muito alta, rapaziada? Ele tem que diminuir o clock que ele está atingindo. Para que ele não esquente tanto. E quando ele diminui o clock, que dá aquelas quedas de FPS brutais, tá? E você tem aqueles drops de FPS. Outra coisa interessante também, se você tem um PC fraco, rapaziada. Ou não muito forte, né? É que você limite a quantidade de FPS. Para que você não tenha tanta variação para cima e para baixo. Olha só. Tem um player em cima da casa lá. E eu estou aqui, ó. A faixa de 120 FPS aqui, ó. E o cara está tirando em mim já. Mas dá para ver que a gente vai conseguir manter essa faixa aí de... Olha aí, ó. Vou fugir de moto. Fugir de moto, rapaziada. GG. Tchau, meu querido. Olha aí, cara. Nem sabia que tinha moto no Fortnite, cara. Que que é isso? Mas, como vocês podem ver, até que está relativamente estável aqui, ó. Na faixa dos 100 FPS. Que isso? A moto anda... Ah, tá. Achei que eu ia conseguir dar a moto na água, rapaziada. Então, assim. O jogo está bem mais bonito, mais claro que no modo desempenho, né? A gente não pesou tanto a nossa placa de vídeo. E aí a gente consegue mais FPS. Mas, assim. É um PC de mil reais, né, cara? A gente tem que considerar isso. E ele está rodando Fortnite aqui sem estar no modo desempenho a 100 FPS, cara. Isso já é muito impressionante. Próximo jogo, rapaziada. Estamos no nosso querido Red Dead Redemption 2. Deixa eu mostrar para vocês as configurações que eu coloquei aqui. Então, para iniciar o teste aqui, rapaziada. Eu coloquei nos gráficos. Em Full HD 1920x1080. Tela cheia. E eu coloquei aqui, ó. O nível pré-definido de qualidade no mínimo, rapaziada. Eu deixei essa barrinha aqui no zero. Onde ele prioriza o desempenho. Esse jogo vai puxar principalmente a nossa placa de vídeo, né? Da RX 580. E vamos ver quanto que ela consegue aqui, no mínimo, entregar para a gente. Eu creio que ele vai dar, vai ser suficiente para a gente jogar um Red Dead com uma boa experiência. E o FCR está desativado e pode aumentar também o nosso FPS. E olha só, rapaziada. Jogando aqui, confesso que mesmo no modo desempenho. Cara, esse jogo é muito lindo. Mesmo no modo desempenho, o jogo está muito bonito. E olha só quantos FPS a gente está conseguindo, rapaziada. 70 FPS. 75 aqui, ó. Cara, dá para jogar um Red Dead Redemption 2 liso, rapaziada. Com um PC que custa pouco mais de mil reais, cara. É simplesmente bizarro, tá? Estou impressionado com que esse kitzinho com uma RX 580 são capazes de fazer, cara. Olha isso. 70 FPS aqui no Red Dead Redemption 2. Cara, muito, muito insano mesmo. Vamos agora, rapaziada. Tentar ligar aqui o FCR 2 e ver se ele melhora alguma coisa. Então, se a gente baixar aqui, rapaziada. Vamos ver se... Aqui, ó. FCR 2.0. Vamos ligar no modo qualidade aqui, para ele não ficar tão feio. O modo FCR é o upscaling, né? Da AMD. Ele falou que tinha que reiniciar ali. Hum, eu acho que talvez eu tenha que reiniciar, rapaziada. Para ele ser aplicado. Porque realmente, eu acho que ele não deu diferença, é? Está na mesma faixa que estava ali. Então, eu acho que eu tenho que reiniciar. Então, eu vou deixar para depois. Uma coisa que eu percebo é o seguinte. A gente está usando 100% a nossa placa de vídeo, né? Então, a gente não vai conseguir espremer muito mais do que isso aqui, rapaziada. Porque provavelmente vai cair bastante o FPS. Mas vamos jogar agora o seguinte. Aqui na pré-definição de qualidade, vamos jogar para o médio aqui, rapaziada. Então, olha só. Vou subir a barrinha aqui, mais ou menos, no meio dela aqui. Está bem no meio dela aqui agora. E ele está equilibrado. Então, ele vai mesclar entre você ter uma boa qualidade. E entre você ter um desempenho ok para você jogar. E vamos ver quantos FPS a gente vai conseguir atingir. Jogos de campanha, geralmente com mais de 30 FPS, você já consegue jogar, né? Mas para que você tenha uma experiência gostosa mesmo, é na faixa dos 60. E agora deu para ver, rapaziada. E olha só. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Meu Deus, velho. Já dá vontade de jogar. Já quero seguir a história aqui. Olha só. Estamos em 40 FPS agora. Então, deu uma boa baixada no FPS, né, rapaziada? Então, você vai conseguir rodar esse jogo aqui em Full HD, ali na faixa dos 60 FPS, no mínimo, né? Se você quiser priorizar a qualidade, você tem que mexer nas configurações uma a uma ali para ver o que você consegue manter uma boa fluidez. Confesso que com 40 FPS aqui, ó, do jeito que tá, ainda dá para jogar, tá? Tá bem legal. Mas, assim, no mínimo, o jogo já fica bem bonito, cara. E 70 FPS, né? Eu prefiro. Aí você joga com uma fluidez mais da hora, rapaziada. Mas, olha isso, cara. PC de mil reais rodando. Red Dead Redemption 2 aqui, ó. Com tudo no médio, 40 FPS ou no mínimo, como vocês viram, a 70 FPS, cara. Simplesmente impressionante. Montei o acampamento e dormi um pouco aqui para ficar de dia, rapaziada. A gente vê se daria alguma diferença, mas, olha só. Tá no mínimo lá de novo, tá? E a gente continua na faixa aqui dos 77, quase 80 FPS. Olha que jogo mais lindo, cara. Meu Deus, apesar. Vou ter que parar o vídeo de jogar Red Dead, cara. Não tem jeito. Meu Deus, velho. Muito top. Então, como vocês viram, né? Dá para rodar muito bem Red Dead Redemption. Próximo jogo, rapaziada, é o nosso famigerado GTA V, que eu sei que muitos de vocês montam PC Game para jogar GTA V. Nas configurações de gráfico, a gente está em 1920x1080, ou seja, em Full HD. E vamos ver como é que está aqui, ó. O restante, olha só, rapaziada. Uma mescla, mas bastante coisa no alto. Então, muito alto, 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 x4 alto, normal, suave. A maioria das coisas, ó. Filtro no isotrópico x16. Então, está uma mescla aqui entre alto e algumas coisas no médio, tá? Então, vamos ver como que ele vai se comportar, quantos FPS a gente vai atingir. E olha isso aqui, rapaziada. 90 FPS, usando 100% da nossa placa de vídeo. Então, nosso processador conseguindo empurrar a nossa GPU aí no máximo. E olha só, rapaziada. Jogando GTA V a 90 FPS, cara. Com a qualidade no alto, praticamente. Cara, me diz se não é um combo custo-benefício absurdo, cara. Olha isso, está cravado em 90 FPS, cara. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos subir tudo no máximo para ver se ele consegue. Como está sobrando FPS, rapaziada, resolvi colocar tudo nessa parte aqui de gráficos no muito alto ou na máxima opção que tinha. Então, olha só, agora está tudo no muito alto aqui, ó. X8, muda a barrinha no talo, tudo ligado. E vamos ver quanto que ele vai atingir aqui, rapaziada, de FPS. É provável que dê uma quedinha, né? Mas não tanto. Então, vamos ver. Começou o jogo aqui. E olha só, rapaziada. De novo 90 FPS, cara. Pera aí, será que eu estou cravado nos 90 FPS aqui? Ele pode estar pegando mais? Rapaziada, eu estava com o V-Sync ligado e ele estava limitando. Agora está liberado. Olha só, rapaziada. Com tudo no muito alto aqui, cara. Vamos pegar esse carro aqui, ó. Cara, tudo no muito alto, rapaziada. E a gente... Não, vamos pegar aquele outro carro ali que é mais esportivo, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui está mais bonito. Olha só, rapaziada, no muito alto. 90 FPS. Mal posso esperar para a gente tirar o atraso. Ô, louco. Calma lá, calma lá. Vamos lá, rapaziada. Olha só, rapaziada. Olha o FPS, rapaziada. 80 FPS. Opa, deu uma quedinha agora para 40, mas voltou para 70. 80 FPS. Rapaziada, simplesmente insano, tá? E, diferente do Fortnite, olha só. 70 graus aqui, o nosso processador. Então, não está super quente. E estamos rodando ele aqui, ó. Flawless, né? Fluidez monstruosa aqui, ó. Caiu agora um pouco para a faixa de 70 FPS. Mas, assim, não está caindo para baixo de 60 FPS. Com o GTA V, cara. Com tudo no máximo. No muito alto, rapaziada. Então, é um kit, meu. Imagina, paga R$1.000 no PC, R$1.200. E tem um kit que roda tudo no mais alto, cara. Cara, você está completamente maluco, né, cara? Olha, esse jogo também é da hora, hein, rapaziada. Sabia que eu nunca fechei o GTA V, cara? Eu tenho que jogar para fechar. Olha. Você está... É doido, rapaziada. Me diz aí nos comentários agora com esses testes aí. O que você achou da performance do nosso PC Gamer. Simplesmente insano, né? Estou muito surpreso com os resultados que esse PC aqui entrega, rapaziada. Por R$1.000, R$1.200. E a faixa que ele está custando, cara. Simplesmente insano. Como eu falei no começo do vídeo, tem alguns riscos. Pode ser que você compre as peças e elas não funcionem. Você tem que dar oportunidade também de pegar a RX 580, por exemplo, abaixo de R$50 para você não pagar taxa, né? E, aliás, para você pagar a taxa e não ser taxado em 100% do valor dela. Então, não é tão simples de montar esse PC. Porém, se você conseguir, assim como eu consegui, né? Você vai ter um PC que vai te deixar muito feliz. Porque, como você viu, dá para jogar Red Dead Redemption, dá para jogar GTA V aqui, no máximo, sem problemas. Então, é um PC realmente espetacular. Vou deixar todos os links importantes sobre ele aqui na descrição. E não se esquece também de assistir a parte 1 desse vídeo, que é onde eu mostro a montagem e mostro as peças e falo mais especificamente sobre cada uma delas, fechou? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, por favor, considera se inscrever no canal. E deixe aqui nos comentários quais jogos mais eu deveria testar nesse PC Gamer aqui, fechou? Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo e é nóis.